Salve meu irmão, salve minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal O Segredo na Bíblia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no botão vermelho abaixo desse vídeo, ativa o sino e deixa um like. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 1, com o tema A Verdadeira Felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está no Senhor, está na lei de Deus e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as folhas não urcham. Assim, também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhes obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então, meu irmão e minha irmã, uma rápida reflexão. É simples, e aqui eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando simplesmente de Deus. E Deus não habita em templos de pedra, em templos feitos por mãos de homens. A própria escritura diz isso. Então, se você quer sentir a verdadeira felicidade, faça como diz o Salmo 1. Não se deixe levar por conselho de pessoas de má índole. E má índole, lembrando aqui, não são só as pessoas que roubam, que matam. Má índole é quem inveja. Má índole é quem tem o olho ruim contra o que é alheio. Má índole é quem cobiça ou quem dá em cima de um cônjuge, de outra pessoa. Má índole são pessoas que carregam rancor, que carregam ódio em seu coração. É claro que isso não é algo perpétuo. Para a pessoa se livrar disso, basta encontrar a Deus. E você encontra a Deus olhando para dentro de si e observando o que não está bom. Observando o que está em você, o de ruim em você. É refletindo, meditando e transformando o seu interior. Essas pessoas, a partir do momento que se transformam interiormente, faz também como diz no Salmo 1. Elas serão como árvores plantadas à beira de um rio. E no momento certo, elas darão frutos. Isso é certo. Então, busque a Deus. Busque ao Senhor. Lembrando sempre que quando a gente fala isso, as pessoas tendem a ficar aflitas, achando que elas têm que procurar uma placa de igreja para servir a Deus. Você serve a Deus, purificando o seu coração, amando a Deus, acima de todas as coisas. E o segundo mandamento que é semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. É a pessoa que não faz o mal ao seu semelhante, não deseja o mal ao seu semelhante, nem na prática, nem nos pensamentos. Viva isso. E Deus transformará a sua vida. E você dará frutos. E você verá a sua vida abundar em todas as coisas boas. No amor, na saúde, nas finanças. Deus edificará você, a sua casa e as pessoas que estão à sua volta. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.